Tchau, tchau, tchau. Como vocês estão? Como vai a vida? Eu acabei de tomar banho e foram lá pegar a Júlia na escola porque eu vou dar uma passadinha no salão Preciso hidratar meu cabelo, fazer melho no pé E vou ver se consigo fazer minha sobrancelha, porque eu não tô conseguindo falar com a menina ainda Porque lá é bem pertinho Aí se eu conseguir, vai ser ótimo, porque minha sobrancelha tá péssima demais Péssima demais E é isso, pra quem tá me mandando mensagem, perguntando se eu tô bem, tá tudo certo